Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de ver esse vídeo, o dia também. Na gravação é domingo 11 de fevereiro de 2024, às 11h43, certo, gente, da manhã? Bom, gente, uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte. Do último vídeo que eu fiz no canal, eu fiz com febre, certo? Estou quase três semanas com febre toda noite, uma dor de cabeça danada. Aí depois, numa semana, meu intestino desandou, fiquei quase com uma semana. É, aquilo, né? Aí eu fui no médico, tinha que voltar de novo, fui semana passada, voltei de novo. Agora, como eu não melhorava nada, né, nem com remédio, nem com nada, Aí voltei com minha mãe cinco dias atrás, na quinta-feira aí, certo? No, na regional leste e tal, aí me consertaram que eu estava com pneumonia. Eu, minha mãe, só que eu já estava melhorando, certo? Porque eu melhoro rápido, certo, gente? Mas agora minha mãe está acambalida, minha avó agora está internada. Com o mesmo problema. Então, cara, é uma... É uma virose que está tendo, certo, gente? Então, já estou bom. Ontem eu estava evitando de falar ainda no grupo, porque eu estava dando umas tossidas. Hoje já estou conseguindo falar naturalmente a ponto de gravar vídeo. Mas antes de ontem eu não estava nem mandando, só estava mandando texto. Textão. Porque não tinha como falar nada, cara. E antes de ontem eu nem entrava no grupo. Fiquei três semanas sem entrar no grupo, porque eu não podia falar. Estava com febre, eu nem... O iPad eu ligava, né? Ficava o dia inteiro na cama. Então, gente, por que eu tenho que falar isso? Porque eu acho que é muita, uma muita safadeza. A pessoa espera, nem sabia que eu estava doente, eu nem tinha falado nada. Eu estava evitando de falar ontem, que eu fui falar em áudio que eu estava com pneumonia, certo? Ainda estou um pouquinho, ainda estou curando, certo? Se eu dar alguma tosse, alguma coisa aí durante o vídeo, ignore por causa disso, certo, gente? Mas, vamos lá. O que que acontece? Entrou um cabra safado dentro do grupo, né? Alguém deveria falar, o Ita está online, né? Aquele negócio. Fiz o vídeo uma vez, como sempre, tem os certificados free do Essign, né? No canal, se não falei, para ir lá no grupo do Apple P12, no Telegram, pegar os links lá do certificado, botar no aparelho o Essign. Pois é, cara, não adianta eu fazer aquilo com os caras, que é sugar. Por causa de que dentro do meu grupo do Telegram, tem o bot ali automático, que tem sempre o mesmo link, que quando tem certificado na praça, eu reassino o Essign. Aí, aquele link que já pega o Essign que eu reassinei e já instala no aparelho. O povo não quer saber de ir lá no grupo do Apple P12, certo? Pegar lá o link lá e clicar. Eles querem entrar no meu grupo, pegar o link do meu bot e ficar vazando por aí. Comunidade Tóxica do Geobreak, né? E fizeram isso ontem. Aí, opa, barrar essa turminha. De noite, eu fui lá, revoguei aquele link do meu bot e criei outro. Simples. Acabou. Agora, gente, o que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje? Só para vocês terem uma noção. E, além de tudo, de eu ter renovado o link do meu bot, que é uma coisa que eu não faço há mais de seis meses. Seis meses o link funcionando. Não estava funcionando bonitinho, só que eu revoguei para esse safado que entrou no grupo com o nick de mulher, né? Que ficou só dez minutos ali, pegou o link e rapou fora. Aí, eu sacaneei ele, que ele vai passar o link para frente e o link não vai funcionar mais, porque eu revoguei ele. Certo, gente? Então, eu vou ensinar para vocês aqui como vocês fazem isso, o que eu faço no bot ali, para vocês fazerem no grupo de vocês, quem é dono de grupo, é claro, e quem não é, para ficar bem longe do meu grupo, que se fizer isso, vai acontecer igual o coleguinha ali. Não adianta sair do grupo não, que eu consigo banir pelo arroba do usuário ou pela id também, que o grupo Italo GC Logs, que é o grupo de logs ali do meu grupo principal, mostra a id de todos os usuários que entram e saem no grupo. Certo? Inclusive, os logs de que que eles fizeram dentro do grupo. Certo? Então, pela id, eu consigo dar ban na pessoa, mesmo ela não estando dentro do grupo. Tá? Então, não adianta fazer gracinha. Certo, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ter é o e-sign no aparelho. Se vocês não tiver o e-sign, não tem problema. Certo? Mas vocês vão ter que ter ele no final, para poder assinar os IPAs, para continuar o bot de vocês a funcionar no Telegram. Vocês falam, ah, bot é proibido. Não. Bot o Telegram tem. Bot Feather, é o... Groupe Help. O Telegram é cheio dos bot. Eu vou ensinar vocês a como criar o link de vocês, para vocês não ficar dependendo de grupo de ninguém, nem do meu, inclusive. Para vocês terem o próprio link de vocês, para vocês não virarem mais chupacabra de grupo. Igual esse sujeito, né? Meio homem, meio mulher, que entrou lá ontem. Estou falando meio homem, meio mulher, porque o cara é homem, mas criou perfil fake de menina, para fazer gracinha dentro do grupo. Achando que eu sou gado, né? Eu falei até no grupo. Gente, estou com 35 anos, e minha idade de escravoceta já passou, cara. Meus 15 anos, cara, foi há mais de 15 anos atrás. Foi 18 anos atrás, eu estava com 15. Ou seja, 20 anos, né? Porque eu estou com 35. Já passou a minha área de adolescência, gente. Não adianta criar perfil fake de menina, achando que eu vou deixar barato, e vou deixar embora, e voltar a hora que quer. Não vai tomar bando do mesmo jeito. Certo, gente? Então, já avisei, né? Agora, vamos lá. Como que vocês criam isso? Primeiro, para facilitar a vida de todo mundo, eu criei um atalho para facilitar a vida de vocês. Calma, que eu já vou chegar nesse atalho já já. Daqui a pouco, solta o link também na descrição. Não adianta pular para a descrição e pegar o link do atalho, porque não vai saber nada que está ali se não ver esse vídeo. Certo, gente? Então, vamos lá. Depois, não adianta... Peguei o atalho, não sei de nada, não está funcionando, é porque não viu o vídeo, né? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos no Safari de vocês. Certo? No meu caso, eu estou no iPad. No iPhone, que é tela em pé, deita a tela do iPhone e faz o seguinte, vai em qualquer página na internet, clica no mais no canto. Você está vendo o negócio do carnaval que eu gosto de assistir, na Globo? Aí, feito isso, gente, vocês vão aqui... Deixa eu ver aonde vocês vão aqui. Não. Ignora. É lá nos ajustes do iOS de vocês. Vocês vão lá nos ajustes do Safari e põem lá versão para computador todos os sites. Certo, gente? Aí, o que acontece? Aí, vocês vão no Safari, certo? Numa nova aba e ponham lá GitHub.com. Certo? GitHub.com. Vocês vão entrar no GitHub. aí, aqui no meu, que já está entrando aqui na minha conta, porque eu já tenho conta. Primeira coisa que vocês vão fazer, cria a conta no GitHub. Não tem usuário? Cria o usuário aí. Põe o nome, põe o telefone, põe a verificação de dois fatores, agora que depois do dia 15 de setembro de 2023, é obrigatório, senão não entra. Isso é para acabar com os fraudadores, certo, gente? No GitHub aí, a plataforma é muito útil, certo? Se não tem o telefone para botar o código numérico para receber a autenticação de dois fatores, põe pelo... Como é que chama aquele Google Authenticator? Certo, gente? Sejam felizes, mas criam conta no GitHub. É essencial. Certo, gente? Depois que vocês criarem a conta, vocês vão cair nessa dashboard aqui. Certo? Vocês vão cair justamente onde eu conto aqui. Vai ser a página principal de vocês, do perfil de vocês. Feito isso, vocês vão clicar aqui, certo? No cantinho da tela aqui. Lembrando, tem que botar versão para computador lá nos ajustes lá do iOS. Certo? No aplicativo ajustes. Vai estar lá, Safari. Na aba lateral, vocês vão lá e vão lá, versão para computador. Certo? Para vocês ficarem igual o meu aqui. Põe o iPhone tela deitado, vai ficar igual o meu iPad aqui. Certo? E vocês vão aqui, na bolinha aqui do nome de vocês, na carinha de vocês. Aí vai aparecer o perfil de vocês. Vocês vão vir aqui, em meus repositórios. Se vocês não tiverem, vai estar aqui, novo repositório. Mas aqui no meu caso, quem já tem, vai em repositórios. Certo? E aqui do lado, vai ter a opção de criar novo repositório. Se vocês não tiverem nada, vai estar vazio. Eu já tenho um monte. Certo? Mas vocês vão aqui, criar novo. Certo, gente? É muito importante. Talvez eu vou ter que partir esse vídeo em duas partes. Certo? Porque esse vídeo que eu vou soltar completo. Quem pular o vídeo, se lasque depois. Porque eu estou dando o tutorial completo. Porque vocês vão ter que saber para ter aquele link perfeito ali no bot do Telegram. Vocês que são donos do grupo. Vocês poderem botar no Groupe Help de vocês ali para sempre. Vocês vão conseguir com esse tutorial aqui. Aí vocês... Ah, então está enrolando. Estou enrolando não. Tem que falar porque tem uns canguru aqui que eu vou te falar. que é esses mesmo que entram no grupo para fazer essa safadeza, né? Aí vamos lá. Aqui vocês vão fazer o seguinte. Repositório Template. Certo? Vocês deixam isso aqui como padrão mesmo. Aí aqui está dono. Está Italo GC que vai estar o nome de vocês aí, do usuário de vocês. Está vendo esse campo Repositório Name? Vai ser o nome do repositório que vocês vão fazer aí. Certo? O certificado de vocês. Vamos jogar os IPAs assinados de vocês aí, né? para o bot lá do Telegram funcionar. Então vocês põem o nome nisso aí. Vocês podem botar qualquer nome. Eu vou botar, por exemplo, aqui, teste do YouTube, né? Teste YouTube. Por quê? Não é, cara? Olha lá. Aí quando vocês não tiver nenhum repositório com o nome, ou seja, se você já tiver um nome com esse... algum repositório criado com esse nome, vai parecer que tem que botar outro nome. Porque não tem como criar dois repositórios com o mesmo nome no GitHub, né? Aí aqui está falando aqui em verde que está avaliado. Então, maravilha. Aí descrição. Vocês põem se vocês quiserem. Eu não vou botar nada. Certo? E para esse caso, gente, eu recomendo que vocês deixem como privado. Por causa de quê? Por causa de vocês põem o bot lá no Telegram. Se vocês deixarem aqui público, os camaradas, em vez de... né? O... Em vez dos inscritos do seu grupo ficar lá com o negócio perfeito para eles, eles vão ficar entrando no GitHub de vocês sequestrando o link de vocês. Certo? Então, match privado aqui também. Certo? E depois disso, aqui embaixo, eu vou deixar como público aqui porque eu só estou fazendo um teste para vocês. Certo? E aqui embaixo que vocês veem aqui, ó. E clica no quadradinho na frente de Add, Arred my file. Clicou. Maravilha. Certo? Git ignorem. Ignoram, não mexe nada. E licença, eu recomendo que vocês ponham. Por causa de quê? Porque aqui no meu canal vocês sabem que tem um copiador, um clonador safado aqui dos meus GitHub, né? Principalmente do AutoPellerRank que é o Coslixo. Né? Então, para esses caras vocês poderem meter lei neles, vocês têm que ter a licença. Certo? Então, se eles copiarem um clonar e um GitHub de vocês com licença, vocês podem levar isso para a justiça. Então, o que vocês fazem aqui na licença? Esse TACnone, vocês vêm aqui, certo? E vocês escolham, nesse caso aqui, é a Apache licença 2.0. Feito isso, maravilha, vocês vêm aqui embaixo em Create Repository. Criaram. Aí, a primeira coisa, gente, vocês já vão ter aí, certo? que é o RedMyMD, por isso que eu falei para vocês criarem que é que vocês podem editar e botar aqui tudo o que vocês quiserem aqui para o pessoal de vocês. Certo? Aqui que vocês vão botar tudo, aí vocês clicam na canetinha, por isso que eu falei para botar com o RedMyMD. Tem a licença, ou seja, para o Chupacabras não fazerem, tomarem na bunda se fizerem alguma merda com o GitHub de vocês, né? Aí vocês podem recorrer, então vocês têm a licença ali que vocês são os criadores do negócio, certo, gente? E depois, tem também, né, as duas funções aqui, de editar código manualmente ou então adicionar arquivos. Gente, aí aqui está. O nome de usuário de vocês é o nome de vocês no GitHub. No meu caso, é Italo GC. Esse é o nome de vocês, esse é o nome de vocês aí. E esse nome aqui é o repositor, certo? E os IPAs que vocês forem assinando para funcionar com o bot, certo? E com o info pela lista, calma que eu vou chegar nessa parte, vocês vão adicionar dos arquivos internos do aparelho de vocês para o GitHub nesse mais que está aqui, vocês clicam no mais, aí está aqui, upload files e aqui vocês vão jogar os IPAs para cá, certo? Lembrando que no GitHub sem auxílio de computador só pelo próprio aparelho iOS só dá para jogar arquivos até 25 MB, ou seja, vai clonar GTA, assinar ele pelo e-sign e jogar aqui que não vai funcionar, que GTA tem 1 GB, aqui só vai até 25 MB, então é perfeito para e-sign, para esses aplicativos aí de ou-break pequenininho, certo? Agora, ah, Italo, e aplicativos grandes, aí eu recomendo, gente, que vocês criam uma conta, certo? Nesse site que está aqui, arquive.org, aqui vocês podem jogar qualquer IPA, qualquer coisa, certo? Por causa de que esses dois sites são os únicos, gente, que vocês vão ter o link direto de download do IPA que vocês jogar e fazer upload aqui, vocês falam aí, do que que é isso? É aqueles links que a gente clica ali e manda baixar o negócio, sem aquelas páginas que a gente clica, aí abre uma página para lá, abre outra para cá, abre propaganda para lá, certo? Aqui no GitHub não tem isso, clicou ali no arquivo ele já manda fazer download e é isso, certo? Por isso, e no arquivo.org é a mesma coisa, por isso que eu indico essas duas páginas, certo, gente? Por causa de que? Porque vocês vão precisar disso para o meu atalho, certo? e que vai ajudar vocês a fazerem esse link de vocês para os bots automáticos do Telegram, certo, gente? Feito isso aqui, vocês já estão com pelo menos o início do projeto de vocês. Segunda parte, gente, aí vocês vão pegar o que eu falei lá no meu vídeo, certo? O que eu falei, vá lá no grupo do Apple P12, clica lá no link lá do eSign lá que está assinado lá no momento e instala no aparelho, que vocês vão precisar do eSign aí, vocês jogaram o Zipa que vocês querem jogar para o Telegram, para o GitHub para aparecer no bot do Telegram, pelo eSign vocês vão ter que assinar, né? Se vocês não assinar, não vai estar assinado na hora que o pessoal clicar ali no bot do Telegram, vai estar revogado, não vai nem instalar no aparelho iOS, certo, gente? Então, vocês vão assinar, a mágica da assinatura ainda é o eSign, certo? Vocês falam, posso assinar pelo troll story? Pode, só que se a pessoa não tiver compatibilidade com o Core Trust, vai instalar como no aparelho? Se você assinou o negócio pelo troll story, lembrando que troll story também não assina, né gente? Só instala no aparelho da gente, então é isso, né? Para divulgar para as pessoas dentro do seu grupo, vocês vão precisar de uma coisa assinada e que assina é o eSign, certo, gente? Pelo certificado free aí, certo? Aí vocês falam, posso pegar meu certificado pago e assinar? Pode, mas vai só funcionar no seu aparelho, porque o pago está no seu UDID, né? Se você comprou com motoca, com tone, seja lá quem for, está no UDID do seu aparelho, então não vai funcionar, então isso aqui só funciona também com certificado free, certo, gente? Então, também tem esse detalhe aí, né? Então, vamos lá, né? A não ser que se vocês cobrar, comprar um certificado pago com alguém e falar para deixar acesso ilimitado, tu viu também que os caras que vendem vai fazer isso, né? Ninguém é bobo, né? Então, gente, é isso, né? Então, vamos lá. Feito aquilo lá, aí vocês agora, aí vocês vão lá, pega o IPA que vocês querem em algum lugar, certo? Aí, gente, eu já falo de cara, aprendam a botar esse aplicativo arquivos aqui no aparelho de vocês, quando vocês compram o aparelho já com a OS 16, 17, 15, esse aplicativo já vem padrão de fábrica. O que que os burros fazem? Clica e deleta ele, achando que nunca vai usar ele, aí na hora de eu fazer os vídeos aqui para vocês, eu sempre falo para vocês terem ele no aparelho, aí vocês vão ter que ir lá na App Store e baixar ele. Então, aprendam a deixar ele, porque nele vocês tem o banco de dados de tudo que é arquivo que está dentro do aparelho de vocês. Claro que aqui não tem acesso ao sistema root. O sistema root é fios a fugir o break. Aqui é o que vocês têm de documentos dentro do aparelho de vocês, aparece aqui. Certo? Tem no aparelho de vocês, os downloads do Safari, os IPAs do eSign, os IPAs do iZip Pro, está tudo aqui. Certo? O áudio de WhatsApp às vezes aparece aqui também. Igual esse negócio do Espanha uma bicha foi detectada. Enfim, está tudo aqui. Tem até aqui os arquivos iCloud Drive de vocês se você tiver login na iCloud Drive. Certo? Então, tenham esse camarada na parelho. Por causa de que? Vocês vão lá no Safari, vocês vão baixar o IPA lá, design, alguma coisa assim. Aí, vocês vão vir aqui na aba de vocês. Vocês vão aqui pegar que é onde que o IPA está aqui, certo? Acal, por exemplo, é o Troll Decrypt. Esse aqui é maravilhoso para mostrar para vocês. É um tipa, certo? Mas ele é um, ele pode ser trocado para IPA, né? Então, o terminal aqui também, o terminal Mobile Terminal que 1.5 estáfiles.com ponto IPA. 1,5 mega. Esse aqui dá para jogar também lá no GitHub, né? Que até 25 mega vai para lá. Então, esse aqui já é IPA, certo? vocês vão selecionar, seleciona, aí vocês aqui ó, clica em compartilhar, certo? E já dá para mandar direto para dentro do eSign para poder assinar, certo? Então, aqui que está a pulo do gato, clica no eSign e já vai para lá, certo? Gente, então, por isso que esse aplicativo arquivos, ele é a outra parte fundamental. A terceira parte é o eSign. O eSign vai lá no grupo do Apple P12, não vou soltar mais link do grupo, porque já tem no vídeo aí no canal, procure o vídeo, é para isso que existe YouTube, é para assistir vídeo, não é para canguru, então, YouTube, o símbolo do YouTube já é um símbolo do vídeo, é para a pessoa assistir vídeo, não é para pular para descrição, então, não quer ver o vídeo, então, fica sem o conteúdo, é isso, arrogante e curto e grosso, é isso, não adianta falar, porque eu não vou fazer vídeo para canguru, certo? Está o conteúdo completo, aí, pega lá o link lá e vai lá e faça, certo? Aí, vocês vão no eSign, aqui, agora, no eSign revogou, porque esse aqui não está assinado pelo Troll Story, né? Esse aqui estava assinado pelo Whitelist do Jailbreak, só que eu desativei o Jailbreak para fazer o vídeo aqui, mas não tem problema, né? Vamos, aí, ó, vamos, vamos, vamos assinar pelo Troll Story, né? Vamos, como é que eu vou assinar com o eSign pelo Troll Story? Então, pegar com o eSign, certo? Vamos lá, eSign, y, 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 ue, ponto, x, y, z, language, inglês, só que isso aqui é no, aqui, download, para conseguir o, o dedo aqui em cima, copiar o link aqui do download, vamos no Troll Story, install from url, copia aqui, install, certo? Aí, acabo com esse problema, certo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, certo? Não, comigo não tem, que aí eu vou ficar independente de Jailbreak também, para poder, né, ter ele no aparelho, enfim, vamos deixar fazer o download aí, instalar, certo, gente? O meu Jailbreak que eu tenho no momento que eu definito ele nota, certo? Porque o Bootstrap serotonin até hoje não funciona no meu aparelho, né, já que eu estou aqui, vou falar isso para vocês, né? Se demorar muito para fazer download pelo link, né, porque eu estou gravando tela, aí o que acontece, vou baixar o IPA mesmo e vou instalar pelo IPA, né? Porque tem esse negócio aqui nos aparelhos iOS, né, enquanto a gente está gravando tela, não pode fazer download, não pode instalar nada porque a gravação fica consumindo memória do sistema e o download não vai, né, gente? aí até isso, até controla o histórico para vocês verem, né? Como que é chato, né? Então, vou cancelar, é complicado, então, vou ter que fazer download aqui mesmo, né? Não tem como, eita lasqueira, é uma coisa linda, né? Vai estar aqui, ó, baixar, ai, ai, gente, eu vou te falar, cara, é triste, viu? Aí o download fica fraco pra caramba também, ela fica baixando porque, é, velho, gravar tela, gravar tela e baixar coisa no iOS, gente, é a tristeza, viu? Eu já devia ter instalado antes de iniciar a gravação, só que eu achei que ia abrir, que eu tinha esquecido, Eu tinha achado que eu tava pelo troll story, mas não, porque ele é signo, meu olhar, o e sign plus, né? Do jailbreak, então, enfim, e o outro que tá lá na outra tela é do cut sign, né? Então, eu tenho que instalar o e signo natural, né? Pelo troll story, que aí, independe do jailbreak, né, gente? Vamos lá, enquanto tá aqui, certo? Se quiser pular essa parte do vídeo, né? Que aí vocês ficam à vontade. Eu vou fazer em tempo real pra depois não falar que eu teimo treta aqui, porque nos meus vídeos aqui, né, quem fala igual um um certo moreno aí, um moreninho gordinho, né, que fala que eu faço vídeo pela metade, pra mostrar pra vocês que aqui não tem corte, não tem nada, eu não vou nem editar esse vídeo. Do jeito que eu tô gravando, ele vai pro canal, certo? Vocês vêem aí que comigo não tem, não tem segredo, gente. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Basta ver os vídeos. Aí eu clico na lupa, certo? Aí vão ver aonde que ele tá aqui, vou instalar ele pelo troll story, que aí acaba esse problema, certo? Tá aqui. Deixa eu ver. Aí ele aqui, ó, unsign 502, segurar, compartilhar, troll story, assign, beleza, instalar. Agora vai instalar no aparelho. Pronto. Force installation, porque eu já tenho no, o original, né, no aparelho. Aí vai, pronto. Aí agora deve abrir, né? Agora vai abrir, porque foi pelo troll story, né? Aí beleza. Aí como eu instalei por cima, já tava os arquivos que eu tinha ali, que são os certificados que estão assinados no momento, que no momento aqui do vídeo é o Rizal, Sunday Power. Vocês falam, como vocês têm esse certificado? Apple P12, lá no, arroba Apple P12.com, que estão no, no Telegram, certo? Lá tem todos os certificados que o Free, que tá assinado no momento. Aí eu pego eles lá. Tem o Bank Chong, o Rizal e o Vietnã. Certo? O mais atual que tá no momento, é o Bank Chong, eu acho, né? Aí como vocês veem isso, em configurações aqui, vai gerenciar certificado, vocês olhem aqui qual que é o, que tá assinado, e o que tá mais longe pra revogar. Que aqui no caso aqui, é esse mesmo, é o Bank Chong, que vai revogar, né? Se a Apple não revogasse isso aqui em poucos dias, né? Seria o que vai revogar em 2025, é o mais recente. Aí esse daqui que vocês vão assinar, aí os IPAs de vocês, certo? Aí vocês vão aqui, ó, aí vocês compartilham os IPAs aqui pra dentro do Assign, certo? Gente, vocês compartilham. Aí vocês depois aí, né? Compartilharam, vai aparecer aqui em arquivos, certo? Vai aparecer tudo aqui, né? Vocês vão em arquivos, certo? Aí vai aparecer os IPAs aqui, aí feito nisso, vocês vão mandar, certo? Deixa eu jogar algum IPA pra cá, né? Pra ficar mais fácil. E deixa eu deletar o do Get Sign aqui também, ou Assign mais, porque senão ele vai confundir minha cabeça aqui, depois eu instalo de novo, que o Get Sign tá no meu aparelho. Tá, mãe, pera aí que eu tô gravando o vídeo aqui, porque tem um tempão que eu não gravava. Aí, gente, porque senão o pessoal aqui em casa, vocês me desculpam, mas eu tenho que dar uns cortes mesmo. Aí isso aqui, mover, certo? Vou mover direto, né? Que aí, Assign, aí joga lá pra dentro, pufa, tá pra lá, eu não crio clone nem nada, pra não pesar mais a memória do meu aparelho ainda, né, gente? Aí tá aqui, Assign, aí dou uma reviravolta aqui, né? Pra aparecer. Aí, tá ali o terminal, certo? Vou assinar eles aqui de teste pra vocês verem. Aqui vocês vão importar para a biblioteca de aplicativos, certo? Tá importado com sucesso, vocês vêm aqui em apps, aqui embaixo, e vai estar aqui nos não assinado o terminal. Tô fazendo o terminal como exemplo, que vocês vão fazer com o Assign, né? Que é o que todo mundo gosta aí, né? Pra ficar sempre assinadinho, bonitinho, sempre com o certificado mais free, aí, no momento, certo? Aqui vocês vão clicar em Assinatura, certo, gente? Aí o nome do aplicativo vocês deixam padrão, Bundle Identifier, gente, não sejam sanguessugas, deixa o original do aplicativo, certo, gente? Porque isso vai ser importante na hora de fazer o Info Playlist também, certo? E detalhe, já copia esses dados aqui lá no aplicativo Notas do aparelho de vocês, certo? O nome do aplicativo, Bundle Identifier, clica aqui e copia, certo? O que tá aqui já deixa lá um canhotinho lá, certo? Aí o que que acontece? Aí aqui, o certificado que vocês vão assinar, vocês põem o mais recente, que é o Bankion Shoney, aqui, eu já botei, né? Esse aqui que vai pra 2025, vocês dão ok, maravilha, vocês não ativem a chave e instalar após assinado, porque vocês vão precisar do IPA pra jogar no GitHub, certo? Que é importante, isso aqui e o nome do IPA, gente? Aqui vocês põem o nome que vocês quiser, porque na hora que jogar lá no GitHub, lá vocês vão ter que manter o mesmo nome para sempre, toda vez que vocês assinar pelo e-sign, pelo certificado novo, que tiver na praça, no momento quanto o que vocês assinaram revogar, vocês vão ter que re-assinar aqui de novo, vocês vão ter que manter o mesmo nome do IPA que vocês deixaram aqui nessa assinatura aqui agora, certo? Então aqui, por exemplo, terminal 1.5, esse monte de, certo? Tira esse monte de número, deixa ali 1.5, vocês vão botar o nome, certo? Eu geralmente pra, né, pro pessoal no que bar minhas coisas, eu ponho aqui na frente o nome do meu canal, Italo GC iOS, vocês falam assim, ah, você tá tirando, não, tô tirando nada, eu não alterei nada, só alterei o nome do IPA final, tem nada a ver, na hora de instalar, vai tá lá o bundle identifier, os créditos do autor, tudo normal, certo, gente? Nome do IPA, qualquer um pode renomear IPA aí, botar o seu nome, e na hora que instalar, vai tá tudo bonitinho lá, do jeito que, o padrão do arquivo, certo? Vocês vão se dar ok aqui, certo? Eu não quibo nada, só ponho aqui o meu nome aqui, pra os quibadores não me quibarem, né, é isso que eu falo, né, porque eu odeio o quib, né, Alec TL, Gostezinho, Daxin Make, esses caras aí, odeio o quibador, certo? Igual a mulher que entrou lá também, a mulher fake, né, entrou no grupo, pra quibar o meu link do, do meu bot do Telegram lá, então é isso, que eu falo, nesse povo aí, aí aqui gente, nas chaves aqui, deixa marcado só para, versão mínima do iOS 10.0, pra funcionar em todos os aparelhos, 64 bits, certo? E aqui vocês só vão marcar, ó, para suportar navegador de documentos, pra aparecer as pastinhas ali, dentro do aplicativo arquivos, aquele que eu mostrei pra vocês, corrigir o ícone branco do aplicativo, é bom, porque às vezes vocês assinam a coisa, pelo, ele significa um ícone todo bugado, e não aparece o ícone do aplicativo, então marca essa chave aqui também, modificar dependendo de jailbreak, não necessita, porque o e-sign de vocês aqui, não é feito pelo jailbreak, né, então, se fosse a sign de jailbreak, vocês tinham que marcar essa chave aqui, certo? então é isso, e aí vocês vão aqui, e clica em assinatura, tá aí, maravilha, assinou, aí vocês vão dar exit, porque agora, tá aqui, tá vendo, gente, o terminal, e tal, e-sign aqui, que eu assinei também, que tá lá no meu bot, lá, certo? Aí, o que vocês vão fazer? tem o IP assinado, maravilha, no caso que eu fiz o teste com o terminal, então eu vou botar, é ele mesmo, certo? Aí vocês vão, volta lá no GitHub que vocês criaram, vão no mais, upload files, certo? até aí vocês vão aqui, em shows your files, escolher do aplicativo arquivos, tá vendo, é por isso que ele é importante, se não tiver, já vai dar tudo erro já, aí vocês vêm aqui, ó, no meu iPhone, ou no meu iPad, ou no meu iPod, iPod já morreu, né, que iPod está 8x7, morreu na OS 15, né, então, é no meu iPhone, ou no meu iPad, aqui na, nos arquivos locais, aí vocês vão em assign, aí vocês vêm aqui, ó, na pasta, y, 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 apple folder, vocês vão achar essa pasta aqui, e vocês vêm em segne de apps, e vão pegar o terminal.ipo aí, certo? No caso, vocês vão pegar o assign e jogar pra cá, certo? Mas como eu fiz o vídeo pelo terminal, né, já assinei com o terminal, então, eu vou botar o terminal nesse negócio aqui, né, aí tá aqui, certo? Já tá ali com o nome que eu botei lá, certo? No assign, por isso que eu falei pra vocês botar o nome do ipo lá que vocês quiserem, que vai ficar com esse nome para sempre, né, aí vocês vêm aqui, aí vocês podem botar o que vocês quiserem, ou se vocês não quiserem botar a descrição, vocês vêm aqui em commit change, certo? Aí vai processar, certo, gente? E eu acho que eu vou parar essa primeira parte do vídeo por aqui, certo? que agora tá o ipa no github, como esse vídeo vai ficar muito grande, vai pesar muito a memória no aparelho, vai dar uns 7 gigas de gravação isso aqui, eu vou jogar essa primeira parte do vídeo no youtube, vocês vão ver essa primeira parte, e depois eu vou gravar a segunda parte do vídeo, já começando dessa parte aonde eu parei aqui, certo, gente? Pra depois, ah, cortou o vídeo pela metade, não, gente, porque eu só tenho 5 gigas de memória livre no meu aparelho, se eu fazer vídeo muito grande, vai passar esse 5 gigas, aí vai ficar vídeo sem áudio, vou ter que gravar de novo, certo? E eu então vai picotar o vídeo, não vai ver vídeo nenhum, certo? Vai ficar vídeo tela preta, né, no canal do youtube, então, certo? Vou passar em duas partes por causa disso, mas não é um vídeo incompleto, viu a primeira parte, vê a parte 2 depois aí, certo? Mas aqui, na hora que eu jogar as duas partes, eu vou jogar as duas juntinhas, mas eu vou deixar no youtube, parte 1 e parte 2, certo, gente? E aí, na descrição desse vídeo, provavelmente, já vai estar o link da parte 2, porque eu só vou dar upload nos dois vídeos ao mesmo tempo, certo? Então, vai ser mais fácil pra vocês, então, acabaram de ver essa primeira parte, descrição, vamos pra parte 2, essa primeira parte, quem não viu ela, nem adianta ver a parte 2, porque vai ficar perdidão, então, é como eu falo, tutorial completo, pulou uma parte, já era, não viu o vídeo pro completo? Se lasque, não vou, mais fazer vídeo disso aqui, pra galera mais, isso aqui é um tutorial, completo, certo, gente? Estamos aí, e aguardem, pulem pra parte 2 aí, link na descrição, pra continuar, esse tutorial. Tamo junto, e é isso.